Música E fala galera, tá começando aqui mais um vídeo no nosso canal Nerdice Sem Limites, eu sou Bruno Canadim E galera, hoje nós vamos falar de Marvel, nós vamos falar de Disney Plus, nós vamos falar de WandaVision Porque galera, nem sempre a gente pode trazer boas notícias pra cá né É, parece que a série da Feiticeira Escarlate, da Wanda, vai ser adiada pra 2021 A gente não vai ver essa série esse ano, parece que ela vai estrear só ano que vem, janeiro de 2021 Vai ser adiada em um mês né, que tá sendo previsto pra dezembro, dezembro agora Mas como não tinha data oficial, eu vou considerar isso aqui um rumor né, um rumor de que vai ser adiada E não tem data oficial e ainda pode estrear esse final de ano De toda forma, essa notícia aqui vinda direto do CBM, o site aí, o Comic Book Movie É um site que a gente usa bastante aqui como fonte das notícias, principalmente ali de Marvel, DC e Star Wars também É de que o... parece que a série da Marvel não vai estrear no Disney Plus esse ano Então eu vou ler aqui pra vocês a notícia traduzida, depois eu comento mais né Saíram bastante notícias aí a respeito do WandaVision Mas vou fazer um vídeo aqui primeiramente sobre esse rumor, vamos lá É, infelizmente não parece que veremos WandaVision antes de 2021, no final das contas Junto com quase todos os outros grandes estúdios A pandemia desorganizou o cronograma original de lançamentos da Disney Enquanto aos programas da TV e da Marvel Disney Plus que conseguiram entrar em produção esse ano e foram atingidos Significantemente só as filmagens no caso da pandemia, tiveram que todos paralisar Falcão Soldado Invernal foram retirados completamente do calendário de 2020 Mas fomos levados a acreditar que o WandaVision faria seu caminho para o streaming ainda esse ano O Falcão Soldado Invernal já era pra ter estreado, ele tava previsto pra agosto Mas infelizmente ele foi adiado porque eles não conseguiram terminar as filmagens A notícia continua No entanto, uma sessão de bate-papo com suporte ao cliente do Disney Plus Via usuário do Twitter, o arroba Cinemadict Na América Latina conta uma história diferente Aqui há uma tradução vindo ali do site The Direct Sim, eles estão procurando promover os clássicos da Disney Mas é claro que haverá muito mais conteúdo, como mencionado anteriormente Como os Simpsons, teremos os filmes e séries da Marvel WandaVision estreia em janeiro Documentários do National Geographic, etc Então tem o tweet aí, o tweet onde eles tiraram a notícia Tá em espanhol, é o tweet ali da Latino América E afirma que a série da WandaVision estreia só em janeiro Não vamos assistir ela agora em dezembro O que é uma pena Acabou de sair capa da Entertainment Weekly e tal Algumas informações e tal Mas essa é a notícia aqui que eu tinha pra contar com vocês, galera O que eu acho sobre isso? É uma pena, mas ainda bem que é pra janeiro Não é tão distante assim de dezembro Não vai ser um avadiamento tão longo Saiu agora a capa da Entertainment Weekly, né? A EW com a Wanda e o Visão na capa e tal E aí saiu algumas fotos As fotos ali em preto e branco, né? Da Feiticeira Escalate, né? Da Wanda grávida e tal Vai ter ali os filhos do Visão, né? O Icano e o Speed E saiu uma informação bem legal De que o primeiro episódio da WandaVision Ele foi filmado em preto e branco E na frente de uma plateia ao vivo Pra simular ali um sitcom clássico do americano Então bem legal isso daí, galera Essa é uma série que eu quero muito ver E vai ficar pro ano que vem Parece que vai ficar pro ano que vem Mas eu ainda tenho esperança de que ela estreia em dezembro agora No Disney Plus Até lá a gente já vai estar assinando o Disney Plus Então em janeiro já vamos poder assistir De forma oficial Mas é isso, galera Deixa nos comentários aí Se vocês acham que a série vai ser adiada E se vocês estão com hype aí Pra primeira série do MCU, né? Pulou na frente do Falcão Soldado Invernal Eu tô com muito hype aí de assistir Quanto antes eu puder ver melhor Mas é isso Deixa nos comentários Deixa o like no vídeo Se inscreva no canal E continue nos acompanhando Para mais vídeos no futuro Sobre Marvel, Disney Plus WandaVision, Falcão Soldado Invernal E muito mais aqui no canal Nerdistas Sem Limites Falou, galera E atnego Enqu Postado Invernal E atnego E atnego tir E atnego Eu soube